O acidente ocorreu por volta das 8 horas da manhã desta terça-feira. Envolveu uma Paraty Placas de Novo Horizonte e uma moto Placa de Mangueirinha. Os dois veículos foram parar em meio ao mato, ao lado da rodovia. A motorista do carro sofreu ferimentos, foi encaminhada para uma casa hospitalar de São Lourenço do Oeste para atendimento médico. O condutor da moto perdeu a vida no local do acidente. O trânsito ficou totalmente interrompido por quase uma hora. Foi liberado parcialmente após a chegada das polícias do Paraná e Santa Catarina. O corpo foi recolhido pelo IML de Pato Branco após o trabalho de perícia.